Boa tarde, obrigado aqui pela presença. Eu vou ser super breve aqui porque, enfim, eu não sou o centro das atenções, nem quero sê-lo. Cristina, obrigado. Põe-me em português ou prefere que haja em espanhol? Então, queria agradecer a presença da Cristina Marcano. Cristina Marcano é uma jornalista venezuelana que eu conheci não pessoalmente, mas o primeiro contato com a Cristina foi lendo um livro que ela e o marido dela, Alberto Barreira, que está ali na fila mais atrás, escreveram sobre o Chaves. E é uma biografia, é a melhor biografia que eu li sobre o Chaves. Se chama Chaves in Uniforme, e que foi publicada em português por uma pequena editora do Rio de Janeiro chamada Grifo. E, portanto, eu imagino que esteja disponível no mercado editorial brasileiro. Quem tiver interesse, eu vivamente recomendo, porque é uma leitura muito agradável, pelo menos em espanhol é uma leitura muito agradável, espero que a tradução tenha sido bem feita, e dá um retrato da formação militar, política e ideológica do Chaves, desde o Chaves jovem até o Chaves maduro, se é que o Chaves em algum momento atingiu a maturidade. E foi esse livro que me chamou a atenção sobre o trabalho da Cristina. E, conversando com o Moisés Naim, que acho que vocês conhecem, talvez tenham estado com ele aqui no Instituto em outras ocasiões, e pedindo a ele que me, enfim, recomendasse nomes de pessoas que pudessem traçar um panorama da Venezuela, nos ajudar a entender para onde vai a Venezuela, ele me recomendou a Cristina. Então, tendo o livro, lido o livro, e tendo a recomendação do Moisés, eu cheguei à conclusão óbvia que se tratava de convidar a Cristina, e o fiz, ela aceitou, te agradeço por isso, e para minha alegria descobri que ela vinha com o marido, que é o Alberto, e que além de marido, era o coautor. Eu, como sou um pouco tonto, levei meses para descobrir que se tratava da mesma pessoa. Mas, finalmente, como não sou um tonto assim, às vésperas da chegada, descobri que o Alberto era a pessoa que vinha e era o coautor do livro. Então, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra à Cristina, que eu não vou aqui consumir tempo repetindo a biografia dela, que lhes foi enviada a ter uma longa trajetória como jornalista na Venezuela. Hoje ela divide o seu tempo entre a Venezuela e a cidade do México, imagino que por razões óbvias. Então, eu vou pedir à Cristina que faça uso da palavra por 45 minutos, com flexibilidade aqui para menos, para depois a gente poder ter uma conversa informal com vocês aqui. Obrigado e a palavra é tua, Cristina.